Hello, my dears! Welcome! I am back! Voltei! Então, vamos corrigir nossa atividade? Lembrando que era na page activity book, ok? O livro de atividades, activity book, page 42, ok? Page 42, activity number 3, exercise number 3, ok? Let's go! Class, esse exercício era da lesson 2, da lição 2, ok? E o que era para ser feito? Complete with the correct form of the word. Color the toys. Primeira coisa, complete com a forma correta das palavras. Vocês teriam que utilizar as palavras dessa tabela aqui, tá? E depois que completar com as palavras, vocês deveriam colorir os toys, colorir os brinquedos. Então, só para relembrar a pronúncia das palavras, repitam comigo. Sharpener, rubber, sticker, marble, balloon, badge, dinosaur, carrying, fell tip, figure. Ok, e agora, gente, olha só, aqui nós temos duas figuras, aqui na first picture, na primeira figura, tem he, tem o boy. Então, aqui, o boy, nós chamamos de he, que significa ele. E na segunda figura, nós temos the girl, ok? The girl vai ser a garota, the girl, ou she, ela, ok? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui as pictures, as figuras, e vamos ver o que o boy e o que a girl tem. Olha, na primeira frase aqui, nós temos o exemplo. He's got four pink rubbers. Qual das duas figuras tem? Four rubbers. Let me see. Look at the picture of he. One rubber, two, three, four. Então, é na picture, é na figura do boy. Esse é o exemplo. He's got four pink rubbers, ok? Agora, vamos aqui olhar the second sentence. A segunda sentença. Ah, só relembrando, tradução. He's got significa ele tem, tá? Quatro borrachas. What color? Pink, ok? Que são rosa. Vamos lá para a frase número dois. She's got five red. Vamos ver o que na picture da menina tem cinco objetos. Vamos ver qual objeto que tem quantidade de cinco. Let me see. Look at the fell tips. Vamos olhar as fell tips. One, two, three, four, five. Então, gente, descobri. She's got five red, é a color, fell tips. Felt tips. Ok? Great. Let's go to the next. Vamos para o próximo. Agora, é na picture do garoto, the boy. Porque começa com he. Então, he's got one yellow. Oh my God, only one. O que tem aqui nessa picture do boy que só tem um? Let me see. Look. Nessa picture, só tem one balloon. Então, that's it. É o balloon. He's got one yellow balloon. Great. E, como a palavra, como é só um objeto, então, balloon vai ficar no singular. Não precisa escrever no plural. Ok? He's got one yellow balloon. Na próxima, próxima sentença, é sobre a picture da girl, da menina. Porque começa com she. Então, vamos lá. Gente, o que temos na quantidade de ten? Dez. Oh, look. Olha só. Nós temos stickers. Que tem muita quantidade. Let's count. Vamos contar. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten stickers. Very good. Então, vamos escrever aqui. She's got ten blue. Blue is the color. Ok? Blue is stickers. Great. Vamos olhar a próxima. Picture do menino. He. He's got six blue. Gente, o que ele tem de objeto que são six? Let's look at this. Vamos ver. One. Look at the marbles. One, two, three, four, five, six. Six marbles. Ele tem six. He's got six blue marbles. Marbles. Yes. Great. The next. Próximo. She's got three. Olha a figura da she. She's got three red. Ela tem três red. Let me see. Qual o objeto que tem na quantidade de number? Three. Três. Okay. One, two, three, sharpeners. Three. She's got three red sharpeners. Yes, sharpeners. Yes, sharpeners. Okay. Great. Go to the next. He's got two. Two green. Se começa com he, então vai ser na picture do boy. He's got two green. Oh my God. Two. Look at the dinosaurs. One, two. Two dinosaurs. Two dinosaurs. Two green. Green is the color. Green dinosaurs. She's got one yellow. She's got one yellow. She. É na picture da menina. She's got one. Qual objeto que ela tem somente? One. Look. Look at the carrying. Only one. She's got only one carrying. Okay. Então, vamos lá. She's got one yellow carrying. Caring. Very good. Oh my God. Separated. Okay. She's got one yellow carrying. And, let's go to the next. He's got picture do boy. Okay. Na figura do boy. He's got three brown. Three. O que ele tem de... Na quantidade de three? Figures. Look. Figures. One, two, three. Então, he's got three brown figures. And the last. A última. She's got four orange. Orange. O que sobrou, gente? Look at the badges. One, badges. Two, three, four. She's got four orange badges. Badges. Agora que nós respondemos, completamos, né, na verdade, as sentenças. Let's color. Vamos colorir? Então, vamos lá. Ups. Let's color. Let me see my... Okay. The first color. Look. He's got four pink rubbers. Então, pink rubbers. Olha só. Vocês vão colorir as four rubbers de... Com a color pink, tá? A Miss Maria, ela só tá passando um tracinho só pra simbolizar que vocês têm que colorir a rubber toda, tá? Mas vocês vão colorir ela por completo, ok? Let's go to the next. She's got five red fell tips. Então, what color is the fell tip? Color red. One, two... One, two... One, two, three... Four... And five. Vocês vão colorir também as fell tips por completo. A Miss só vai colocar um tracinho pra simbolizar que a fell tip deve ser red, ok? The next... The next sentence. He's got one yellow balloon. Let's go to the color. Yellow color, yellow, yellow color, ok? What's the color of the balloon? E yellow, ok? Vocês vão colorir o balloon de yellow. He's got one yellow balloon. She's got ten blue stickers. 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 Que cor... Que cor... Que cor será os stickers? Blue, ok? Vamos lá nos stickers. Vocês vão pintar os ten stickers de blue. Great. Next. Next. The next. Proximo. He's got six blue marbles. He's got six blue marbles. Look at the marbles. Vamos colorir. Vamos colorir. Let's color. The six blue marbles. Ok. One, two, three, four, five, six. Great. She's got three red sharpeners. Three. She's got three red sharpeners. Red color. Red sharpness. One, two, three. Three red sharpeners. He's got two green dinosaurs. Green dinosaurs. Look at the dinosaurs. Vocês vão colorir. The two blue... Oh, I'm sorry. The two green dinosaurs. She's got one yellow key ring. Então, what's the color of the key ring? Yellow. The key ring is yellow. He's got three brown figures. Look at the color. The figures. What color? Brown. Brown color. Coloring the figures of this color. Ok. And the last, a última sentence. She's got four orange badges. Look. Orange. Let's go to the orange color. She's got four orange badges. Ok. One, two, three, four. Ok. And that's all for today. Oh, no. That's all for today. No. You have the correction of the activity of Tuesday. Temos a correção também da atividade de terça-feira. Então, vamos lá. Vamos corrigir? Great. Let's open. Wait a moment. Class. Olha só. Passei um... Uma atividade de listening pra vocês. E olha só qual era o comando. Write true or false to the items below according to the video at the shop. Escreva T para verdadeiro ou F para falso para os itens abaixo de acordo com o vídeo na loja. O vídeo que a Miss fez. Número 1. She's got seven stickers. It's correct or incorrect. Está certo ou errado? Yes. Correct. If I correct the letter T. Ok. T de verdadeiro. True. Verdadeiro. Number two. She's got eight fail tips. No. No eight fail tips. Six fail tips. Ok. This is false. Ok. She's got two sharpeners. True sharpness? Class. No. Nenhum. No sorry. Não tinham. Ok. Sharpeners. False. Ok. She's got ten marbles. Sim. She's got... Ela conseguiu comprar ten marbles. She's got six fail tips. Agora está correto. Ok. Ela tem seis canetinhas. True. True. Ok. Correct. And what about this question? Which object didn't have at Anne's store? Qual objeto não tinha na loja da Anne? Que objeto? Sharpeners. Or a sharpener. Ok. This is the answer. Ok. Sharpener. Ok. That's all for today. And... See you. Bom ver vocês. E desejo para vocês um excelente final de semana. Have a nice weekend. See you next week. Vejo vocês na próxima semana. Bye bye. Bye.